A situação na Ucrânia é muito difícil do ponto de vista humanitário, na medida em que não só ainda há um número muito significativo de pessoas deslocadas internamente, para não falar daqueles que saíram da Ucrânia e que estão refugiados na União Europeia, mas sobretudo porque as condições de vida na Ucrânia estão a ser afetadas pela queda das temperaturas e pela insuficiência da capacidade de resposta do sistema elétrico em virtude dos ataques que se têm verificado. Para nós a prioridade neste momento é obviamente apoiar as populações da linha da frente, designadamente da região de Kersen, que necessitam de tudo, alimentação, água, os bens mais essenciais de higiene e abrigo e roupas quentes, porque o inverno é particularmente rigoroso. Mas em relação ao conjunto da população ucraniana, o grande desafio é exatamente preparar as populações para conseguirem ultrapassar este inverno, encontrando métodos alternativos de aquecimento. Kersen é neste momento a linha da frente do combate, as condições de vida lá são praticamente impossíveis e uma das operações que nós temos estado a conduzir, é uma operação arriscada, é a de organizar convois de apoio humanitário às populações que estão nessa zona, em Kersen, na cidade e nos arredores, mas também permitir a evacuação daqueles que pretendam sair para as zonas mais seguras do ocidente da Ucrânia. Obrigado.